Lohan Araújo Cada lágrima que rola, do meu rosto sem querer É a saudade me matando, essa dor não quer passar, essa dor não quer passar Nossa história de amor não pode acabar agora Tudo que eu planejei, tantos sonhos que sonhei, todos foram pra ti Nossa história de amor não pode acabar agora Cada dia sem você, um pedaço do meu ser vai morrendo aqui Lohan Araújo, a voz da emoção Página marcante e atual, no comando, DJ Adalto Sampler Sampler Sei que ontem nós brigamos, e até te disse adeus Mas é coisa de momento, pois não vivo sem você, eu não vivo sem você Cada lágrima que rola, do meu rosto sem querer É a saudade me matando, essa dor não quer passar, essa dor não quer passar Nossa história de amor não pode acabar agora Tudo que eu planejei, tantos sonhos que sonhei, todos foram pra ti Nossa história de amor não pode acabar agora Uhul Cada dia sem você, um pedaço do meu ser vai morrendo aqui Nossa história de amor não pode acabar agora Uhul Tudo que eu planejei, tantos sonhos que sonhei, todos foram pra ti Nossa história de amor não pode acabar agora Uhul Cada dia sem você, um pedaço do meu ser vai morrendo aqui DJ Adalto Sampler, mandando só as principais